Esse não é o Bruno Henrique que eu imagino que vai existir para o resto do ano, galera. Primeiro que o Cruzeiro fez um gol ali, em um minuto o Pedro Rocha fez o gol ali, quando o Clonamador estava virando praticamente nos 40. E depois, parece que o Cruzeiro dormiu ali, o Fábio acabou sendo mal, os jogadores do Cruzeiro pararam, o Bruno Henrique conseguiu a cabeça uma bola boa, não vou dizer que é um gol cagado, mas um gol estranho. E aí depois o segundo gol do Bruno Henrique, e aí tem o mérito dele se posicionar bem dentro da área, que o Dedé desvia totalmente a bola, não é um gol contra, galera. Mas o Dedé acabou atrapalhando demais a ação do Fábio. E o terceiro gol, galera, sem querer ser chato, mas o Bruno Henrique finaliza mal demais, e aí mérito para o Gabigol alternando, aí chegando muito bem no ataque, ele domina e bota para o fundo do gol, o Gabigol, que acho que fez uma partida típica dele, galera. Um cara bonzinho de uma hora ou outra tem um lapso de grande jogador, tem uma velocidadezinha, uma habilidadezinha, até que o Gabigol está um pouquinho melhor do que eu imaginava, galera. E o Bruno Henrique, se se achar em campo, eu acho que pode ser titular do Flamengo, eu acho que pode ser um bom jogador. E, galera, eu tinha, inclusive, há umas duas, três semanas falado que eu imaginava que, em pouco tempo, o Bruno Henrique perderia a vaga no time do Flamengo. Em nível de atuação, fazendo a posição original dele, realmente, ele não está tão bem. Aí também entra a área de que as reservas do Flamengo também não são grande coisa, né, galera. Vitinho, um jogador extremamente superestimado, o Fernando Uribe, que é mais centroavante, que eu até gosto, né, né, nossa, que jogador. O Diego, pra mim, tem que ser bancado no Flamengo, o Rascaeta como meio ali. Então, galera, realmente, eu acho que é possível que o Bruno Henrique seja titular do Flamengo, sim, né. E por duas coisas, bom, primeiro, por essa incapacidade certa, incapacidade dos reservas, e segundo, por essa capacidade do Bruno Henrique em se adaptar, ele chegar, ele se tornar centroavante em alguns momentos. Claro que ele perde a velocidade dele, claro que é legal se preservar a característica do cara, mas em determinados jogos como esse contra o Cruzeiro, que é uma equipe com uma defesa sólida, é importante o Bruno Henrique saber, e o Abel Braga também, não vai dar pra usar a velocidade do cara em todos os momentos, vamos mandar o cara pra área. O Bruno Henrique tem uma altura boa, tem uma impulsão boa, não é um cara que fez muitos gols de cabeça contra o Santos, rapidamente assim, eu só lembro do gol dele contra o Cruzeiro, 2x1 pro Santos contra o Cruzeiro, é a quarta de final da Copa do Brasil de 2018, uma bela cabeçada, tem o gol dele também na última partida, antes do meio do ano, preparada pra Copa, Santos ainda com o Gelo Ventura contra o Fluminense, que não foi de cabeça, mas ele domina no peito ali como um centroavante, né, mas, e aí mostra que ele tem essa possibilidade de característica, mas no geral, galera, o que eu acho? Eu acho que hoje o torcedor flamenguista tem que sair satisfeito, mas sabendo que dificilmente esse tipo de jogo vai voltar a se repetir. Inclusive eu tinha falado no vídeo que apesar de eu imaginar um placar, que até talvez ao meu ver tenha sido exagerado, ao meu ver tenha sido exagerado eu colocar 2 pro Cruzeiro agora, né, coloquei até em segunda instância um gol, mas eu imaginava um Cruzeiro melhor e um Flamengo um pouco pior. Eu nem cheguei a criticar tanto o Flamengo, porque eu falava que o Flamengo não joga mal, o Flamengo tem o Flamengo no Facebook, falta concluir. E hoje o Bruno Henrique fez isso bem, por qualidade dele e por incapacidade da defesa do Cruzeiro, principalmente ali pelo zagueiro Murilo. Galera, Murilo Serqueira fez uma partida muito abaixo, mas no geral também o Mano não foi bem. O Mano Maneses tomou o primeiro amarelo, o primeiro técnico a tomar um cartão amarelo, essas medidas que já valem pro Brasil, pra Europa, claro, só no início da próxima temporada. O Brasil, como tem o início de temporada diferente, já vale agora. Isso já vale agora e como eu tinha prometido, de falar sobre o Anderson Daronco, o Anderson Daronco espetacular. Não acertei o placar, não acertei exatamente como seria o jogo, mas tem uma coisa que eu acertei, é que o Daronco foi uma ótima escolha e teria uma ótima atuação. Daronco foi genial, galera. Foi super bem, o jogo controlou, não deixou os Lênios se exaltarem, amarelou quatro de cada lado, expulsou o Murilo. Bom, absurda a maioria das decisões corretas, um árbitro muito tranquilo, que tem a parte física, claro, né, vantajada, tem a sua postura mais firme, mas que é muito educado, foi super bem, foi educado com o Mano Menezes, até acho que ele conversou demais, né, 15, 20 segundos antes da aplicação do amarelo. E pra variar, galera, o Mano Menezes é um cara que, por faltam algumas coisas pra ele se tornar, sei lá, o técnico que eu mais gosto no Brasil, galera, primeiro, não ser mais ofensivo, mas montar o Cruzeiro melhor pra cada momento. O Mano Menezes é um cara que tem essa capacidade de adaptação com adversários em momentos, hoje não mostrou, né, e o time dele não soube reagir ao próprio gol. Tudo bem, isso aí é uma coisa ocasional, acontece com qualquer time, mas o Cruzeiro não soube reagir ao gol, que até foi bobo, né, aquele primeiro do Flamengo, então dá pra perdoar. E outra coisa, galera, que é pior, como gosta de ser chato com a arbitragem, esse Mano Menezes, como gosta de reclamar, tinha que ser dele o primeiro cartão, galera. O Sampaoli também se exalta, o Felipão em alguns momentos, mas o Mano Menezes é o mais chato, ele é o mais direto. O Sampaoli que nem se irritou, foi expulso contra o Vasco, mas depois apareceu, se desculpou, falou que o árbitro acertou o Mano Menezes, não, o Mano Menezes reclama de um jeito chato, galera. E aí o Felipão, isso também vai, entre aspas, muito bem, né, deixa aquela duvidazinha no ar, faz aquela suposiçãozinha, e isso o Mano Menezes tem que mudar, porque tá chato, galera. Antes o Mano Menezes poderia, nos 38 jogos do Brasileiro, quase se expulsa em todos, ele não se ferrava. Hoje, galera, se ele fizer isso, ele vai se ferrar muito, porque toma amarelo num jogo como hoje, toma amarelo no próximo, toma amarelo daqui depois de 5, pronto, tá suspenso, o Cruzeiro perde um grande comandante. Então é isso, galera. Eu acho que o Cruzeiro, o torcedor Cruzeiro em si, não tem que se preocupar muito, é um jogo difícil, é um jogo atípico, com gols um pouco bobos, assim, até o próprio do Cruzeiro, né, foi um gol um pouco raro, mas os do Flamengo foram, principalmente do primeiro do Bruno Henrique, foi bem diferente, e o terceiro já, o Cruzeiro indo com tudo, e acabando tomando gol contra-ataque, que é uma coisa mais perdoável, mas eu acho que o Mano tem que acertar algumas coisas, tem que acertar o momento de atacar, tem que acertar o momento de defender, tem que ser mais inteligente, para marcar os melhores jogadores do futebol, enquanto o Flamengo, galera, não, acho que tem que ficar 100% satisfeito, né, mas acho que já foi uma apresentação bem legal, galera, de um time que acho que vai ter bastante dificuldade contra o Panharol, mas já mostra aí uma cara interessante para a temporada, no geral, um jogo muito bom, eu não sou lá muito fã de jogos com dois times muito abertos, eu acho que isso não é mérito em todos os sentidos, porque o time que ataca muito, acaba tomando bola nas costas, mas hoje, galera, foi um jogo muito legal, parabéns aos dois times, parabéns à arbitragem, e excelente, galera, Brasileirão, para mim, começou bem legal, nesses quatro jogos que tivemos até agora, valeu, galera, bom, detalhe, talvez eu esteja postando esse vídeo depois do jogo do Santos, então são sempre, certeza que o do Santos contra o Grêmio vai ser legal também, valeu, galera, valeu, valeu,